Jovem tem rosto cortado em viagem de ônibus. Violência foi gratuita. Estudante de enfermagem teve rosto cortado em condomia e um ônibus. A jovem acordou por horas de 5 horas com uma dor muito forte no rosto. Estou completamente assustado e abalada, relatou ela nas redes sociais. No início da última semana, estudante de enfermagem, Stephanie Firmino, que mora em Itabuna, na Bahia, teve o rosto cortado de orelha à base do lábio inferior enquanto dormia em um ônibus de viagem da companhia Viaje Guanabara. O episódio aconteceu dentro de um ônibus interestadual que fazia a linha Recife-Salvador. O embargo em Recife aconteceu a 18 horas e 15 minutos com a previsão de chegada às 7 horas e 40 em Salvador. De acordo com a jovem de 23 anos, ela acordou por volta de 5 horas com uma dor muito forte no rosto. Ao passar a mão, verifiquei que estava coberto de sangue. Alguém havia me cortado violentamente no rosto, falou. Além disso, informou o portal UOL. Ela afirmou que não houve nenhuma discussão antes do ocorrido. A violência comigo foi gratuita. Não houve nenhuma discussão ou algo relacionado. Pelo contrário, sequer falei com qualquer outra pessoa que não a minha amiga durante toda a viagem, comentou. Ao perceber que estava gravemente ferida, a jovem foi até a poltrona de uma amiga que estava no ônibus e recebeu ajuda com os primeiros socorros. As duas foram para a delegacia de polícia de Conde da Bahia. Alguns passageiros foram ouvidos pela polícia que entrou uma faca com a pessoa que estava atrás de Stephanie. Contudo, a pessoa foi liberada depois, pois, segundo os agentes, não haviam elementos suficientes para decretar prisão. Em nota, a polícia civil afirmou que a faca encontrada foi encaminhada à perícia para saber se foi utilizar na ação. Só assim a mulher poderá ser indiciada por lesão corporal. Nas redes sociais, a estudante de informar impediu que as autoridades continuem investigando o que ocorreu e que a empresa de ônibus colabore disponibilizando as imagens da Câmara de Segurança do ônibus da frota. Estou completamente assustado e abalado. Não sei se a intenção da pessoa era me cortar gravemente ou me matar, mas o fato é que já não podemos nem mesmo viajar em segurança. Não estamos seguros em nenhum lugar. Provavelmente ficarei com uma lembrança eterna no rosto que me fará relembrar esse terrível momento inúmeras vezes, disse Stephanie. Obrigado.